Agora, ó, já terminamos as quatro, né? Quatro rodadas. Agora, vamos fazer três rodadas, só que agora eu vou passar pra vocês. Deixa eu colocar uma marcadora aqui em cima e vamos fazer 23 pontos na cor cinza ainda. Vamos do 29 até o 31. Vamos subir três cavilhas. Aqui até, vamos fazer 23 pontos na cor cinza. Aqui no 23, agora vamos fazer... 25 pontos. Um branco. Vamos fazer essa sequência até três rodadas. Três carrilhas, por exemplo. Deixa eu botar um fio aqui. Vai ficar parecendo. Não. Vamos lá. Chegamos aqui, já vamos mudar para o cinza e vamos seguir assim até o final da carreira. Um total de vinte e quatro agora e já voltamos. Vamos subir três desse mesmo jeito, tá bom? Nessa mesma sequência. Agora, aqui a gente fez vinte e três, aqui vinte e cinco. Aí, chego aqui e já mudo para o ponto cinza e vamos fazer vinte e quatro pontos. E vamos subir essa sequência três carreiras. Do vinte e nove ao trinta e um, a gente já volta. Terminei as três carreiras, subi três carreiras, agora vamos para a carreira número trinta e dois. Vamos fazer vinte e quatro pontos baixos. E chegamos aqui no vinte e três e vinte e quatro. Então, vamos pegar o fio branco e vamos fazer vinte e três pontos em branco. E vamos fazer vinte e três pontos. E vamos fazer vinte e três pontos. E vamos fazer vinte e três pontos. E vamos fazer vinte e quatro pontos. Vinte e quatro pontos. E vamos fazer vinte e cinco pontos na cor cinza. Então, você vai seguir fazendo até o final e já voltamos. Agora, nessa carreira, vamos fazer diminuição. Então, vamos fazer dez pontos baixos. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fazer. Vamos fazer a primeira diminuição. Vamos fazer a primeira diminuição. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos fazer. Vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer uma diminuição. Aqui no cinza. Aqui no cinza, a gente fez dez pontos, uma diminuição. Uma diminuição. Agora, vamos passar para a linha branca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vamos fazer uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fazer dez pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguir fazendo até o fim, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vamos fazer uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Vamos fazer a próxima carreira. Vamos aqui essa carreira, vamos pra carreira número 34, vamos fazer nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Vamos fazer uma diminuição. Um, dois, três, oito, e mais nove. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais nove. Um, dois, três, 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 oito, e mais nove. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Deixa eu fazer mais uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E uma diminuição. Terminamos essa carreira com 60 pontos. Vou terminar aqui esse vídeo pra não ficar longo. Agora são diminuições. E já vamos passar para o próximo vídeo. O vídeo tá ficando muito longo, eu tô fazendo aos pedaços, né? Tô entregando essa parte aqui, eu já fiz, foi a carreira número 34. Agora vamos fazer a carreira número 35. Então, vamos entrar nesse aqui e vamos fazer 26. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Aí a gente vai pegar o fio branco e vamos fazer dez carreiras de fio branco. Dois, dez, 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 dez juntos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito, nove e dez. Troca antes de fechar e coloca 24 pontos na cor 6. Eu vou terminar aqui os 24 até o final da carreira. E já volto para a próxima carreira para não ficar tão longa, tá bom? Na carreira 36, a gente não vai mais usar a linha branca. A gente vai fazer diminuições, fazendo oito pontos. Um, dois. Oito pontos e uma diminuição. Vamos seguir fazendo oito pontos e uma diminuição até o final da carreira. E já voltamos. Eu vou seguir aqui fazendo os oito pontos. No total, teremos no final 54 pontos. E já voltamos. Carreira, agora vamos para a carreira número 37. Vamos fazer sete pontos baixos. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos seguir fazendo assim toda a carreira. Vamos fazer toda a volta. Sete pontos baixos e uma diminuição. No total, teremos 48 pontos. E já voltamos. Terminamos essa carreira com 48 pontos. Agora, vamos passar para a carreira 38. Carreira 38, vamos fazer dois pontos baixos. E uma diminuição. E vamos fazer essa sequência de dois pontos baixos. E uma diminuição em toda a carreira, ponto sobre ponto. No total, teremos 36 pontos. E já voltamos. Agora, vamos fazer a carreira 39. E vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Vamos fazer uma diminuição. E vamos dar a sequência quatro pontos baixos e uma diminuição. No final, teremos 30 pontos. E já voltamos. Para a gente, antes de começar as nossas diminuições, vamos dar uma encheira aqui. Vamos encher. No motor, já volto. Para a gente continuar. Agora, vamos pegar, vamos para a carreira número 40. Vamos fazer o ponto. Não vamos pegar a alcinha da frente, vamos pegar a alcinha de trás, blue. E vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Um. Dois. Dois. E três. E vamos fazer aqui uma diminuição. Pegando a alcinha de trás, tá? A gente vai fazer... Em toda a carreira, três pontos baixos e uma diminuição. Pegando a alcinha da... A de trás. Essa é a carreira com 24. E agora, nós vamos fazer dois pontos baixos. Pegando todas as alcinhas agora. E vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguir fazendo assim, essa sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. No final, teremos 18 pontos. E já voltamos. Terminamos essa carreira e vamos dar sequência para a próxima, que é a carreira 41. Não, carreira 42, gente. Tá confusando, tá confusando. E vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. No total, teremos... Doze pontos. Vou dar sequência aqui até o final. Um ponto baixo. Uma diminuição. E... Já volto. Próxima carreira. Última carreira, vamos fazer seis diminuições. Isso aqui, fazendo as diminuições. Isso aqui, fazendo as diminuições. E terminando o nosso corpo. E no próximo vídeo, vou fazer a orelha e os bracinhos. E... Orelha. E... Orelha. Ai, eu peço desculpa por ter tanto vídeo separado, porque não tava conseguindo fazer o download de todo o vídeo. Pronto, terminamos a parte aqui do corpo. E vamos arrematar todo esse fio aqui. Espero que tenham gostado da aula. Agora, vamos fazer as orelhas e o próximo vídeo e os braços. Tchau. Tchau. Tchau.